Antes de assistir, inscreva-se e deixe seu like. Ele nos ajuda a manter o canal. Ative as notificações. Obrigado e bem-vindo ao canal. O sábio e ponderado Daniel vai ficar completamente perdido ao se apaixonar por Lia na novela O Rico e Lázaro, da Record TV. Nos próximos capítulos da trama bíblica escrita por Paula Richard, a jovem será cruelmente castigada no alojamento de escravos e ficará entre a vida e a morte. Deixando o governador desesperado. Tudo começa quando Lia e Noemi fogem do alojamento para participarem da festa dos hebreus na Babilônia. Na festa, a hebreia se encontra com Daniel e conversam bastante. Após o término da celebração, o governador acompanha os jovens de volta ao cativeiro. Quando Larsa percebe que as primas saíram escondidas para a festa, decide aplicar um castigo terrível nas escravas. Para começar, Lia e Noemi são lambuzadas com leite e mel e deixadas ao tempo para atrair insetos perigosos. Depois, o carrasco ordena que as tranquem em um calabouço e as deixam lá para agonizarem. Daniel estranha o sumiço das jovens e solicita ajuda para descobrir o paradeiro das escravas. Quem ajuda encontra-las é o Zabum através de uma investigação. Quando o calabouço é finalmente aberto, as moças já estão muito debilitadas e o governador decide levá-las para o palácio para tratá-las. No palácio, Noemi se recupera mais rapidamente. No entanto, Lia acaba piorando. Daniel se desespera com o estado de saúde da moça, que fica cada vez mais grave. Até que em um determinado dia, Lia tem um grave surto de febre e o hebreu decide levá-la até a piscina do harem para acabar com a febre. Milagrosamente, Lia recupera a consciência para a alegria de Daniel, que fica cada vez mais apaixonado. Beroso tenta derrubar Daniel. Com tudo isso, Beroso descobre os fatos sobre a melhora de saúde da escrava e tenta prejudicar Daniel ao relatar o acontecimento ao rei Nabucodonosor. Por ser proprietário das escravas e tentando tirar o prestígio do hebreu junto ao rei da Babilônia, o sacerdote diz a Nabucodonosor que Daniel está cobertando as hebreias no palácio. O soberano chega a chamar o governador para esclarecer as acusações, mas entende os motivos de Daniel e permite suas atitudes. A falha nos planos para prejudicar Daniel deixa Beroso ainda mais furioso e ele procura por Samuel Ramat tentando encontrar uma forma para derrubar o hebreu antes que seja denunciado pelos roubos que anda fazendo na administração das contas do palácio. E você? O que achou? Deixe seu comentário. Se inscreva no canal.